Bom dia, bom dia minha gente! Sejam todos muito bem-vindos. Receitinha de hoje, eu vou ensinar a fazer um almoço, gente, muito fácil, simples e tenho certeza absoluta que vocês vão querer colocar no seu cardeninho de receita. Agora, gente, uma perguntinha do Te Conhecendo Melhor. Esse tempo tá muito frio, vocês estão vendo aqui, eu tô até agasalhada porque o senhor acaba tá fazendo frio daqueles. Qual receitinha que vocês costumam fazer, gente, nesse tempinho, sabe, geladinho, pra esquentar a garganta, me conta, é sopa, é um arroz de forno, comenta aí embaixo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Primeira coisa a se fazer, minha gente, é ligar o fogo e deixar a panela dar uma esquentada pra depois acrescentar o azeite. Vou acrescentar duas colheres de sopa de azeite. Em seguida, gente, meia cebola picada. E dois dentes de alho picado. Vamos refogar. Refogou a cebola e o alho, vamos adicionar um tomate picado. E vamos deixar uma refogada também. Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou acrescentar duas colherzinhas de sopa de extrato de tomate. Adiciono 500 gramas de frango cozido e desfiado. Uma lata de milho escorrido. Cheiro verde a gosto. O tempero, gente, o que eu vou acrescentar? Açafrão. Cuidado pra não colocar muito, gente, que o gosto é muito forte, tá? Tempero baiano. Lembrando que os temperos você pode substituir por aquele que você já tá acostumado a usar na casa de vocês. Pimenta do reino. E o sal. E vamos misturar bem. Vamos deixar refogar aqui por uns dois minutinhos. Bom, gente, deixei refogar bem. Vou desligar o fogo. Vou acrescentar meio copo de requeijão cremoso. E uma caixinha de creme de leite. E é só misturar bem. Prontinho. Então agora vamos para a travessa, gente. Vamos montar lá. Bom, gente, então pra montar na travessa, vou colocar aqui um pouco do nosso frango desfiado. Vamos, gente, fazer uma camadinha com presunto fatiado. A gente dá aquela cortadinha. Uma camada com a mussarela fatiada. Mais uma camada com o frango. A última camada, eu vou colocar aqui a mussarela. Rodelas de tomate. E orégano. E agora, meu povo, é só levar lá no forno pré-aquecido. Mais ou menos aí, gente, por uns 10, 15 minutinhos. Só o ponto de dar aquela derretida gostosa, sabe? Bora lá. Eita coisa boa, gente. Bem na hora do almoço. Tem coisa melhor. Isso daqui com arrozinho, ou até mesmo assim, gente, já está simplesmente perfeito. Então, pego pra fazer na casa de vocês. Não esqueçam também, se você fizer essa receitinha, tira uma foto bonita. Marca a gente nas redes sociais com a hashtag Tatá Pereira, que eu vou amar ir lá conferir, tá bom? Muito obrigada pela companhia do dia a dia. Agradeço de coração. Não esqueçam, gente, que pra me ajudar, deixar um like nesse vídeo e comentar, nem se for com emoji aí embaixo, tá bom? Mega beijo. Amo vocês. E até a próxima. Tchau, gente. Vou ficando aqui, é claro. Olha que gostosura. Tchau, tchau.